Toda vez que fecho os olhos é pra te encontrar A distância entre nós não pode separar O que eu sinto por você não vai passar Eu sei não vai passar Um minuto é muito pouco pra poder falar A distância entre nós não pode separar E no final eu sei